Agora é pra valer, com vocês, Magno Silva, da onda do Tecnobrega, Filé! É pop, 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 som É um, é dois, é três, é quatro Quando o DJs começarem a detonar, todo mundo vai dançar, não tem hora pra parar O bora logo, meu amor, dança o brega, na onda do esfrega, esfrega no estado do Pará É pop, som, a melhor aparelhagem, ela é de qualidade, que arrasta o povão Ô meu amigo, pegue logo a sua dama, fique muito à vontade lá no meio do salão É pop, 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 som É um, é dois, é três, é quatro É pop, 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 som É um, é dois, é três, é quatro Quando o DJs começarem a detonar, todo mundo vai dançar, não tem hora pra parar O bora logo, meu amor, dança o brega, na onda do esfrega, esfrega no estado do Pará É pop, som, a melhor aparelhagem, ela é de qualidade, que arrasta o povão Ô meu amigo, pegue logo a sua dama, fique muito à vontade lá no meio do salão É na onda do pop, som Oba! É pop, 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 som É um, é dois, é três, é quatro É pop, 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 som É um, é dois, é três, é quatro Quando o DJs começarem a detonar, todo mundo vai dançar, não tem hora pra parar O bora logo, meu amor, dança o brega, na onda do esfrega, esfrega no estado do Pará É pop, som, a melhor aparelhagem, ela é de qualidade, que arrasta o povão Ô meu amigo, pegue logo a sua dama, fique muito à vontade lá no meio do salão É pop, 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 som É um, é dois, é três, é quatro É pop, 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 som É um, é dois, é três, é quatro É um, é dois, é três, é quatro